Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, o que será que a Carol está fazendo com as ações da Petrobras? Eu vou te contar no vídeo, vou falar um pouquinho do cenário que eu vejo para a Petrobras, mas antes, meu amor, dá aquele seu like, vem aqui dar o like esperto, porque você me ajuda muito aqui, eu fico horas aqui, aliás, esse roteiro eu fiquei bastante tempo para trazer conteúdo para você, e como forma de carinho e agradecimento, dá o seu likezinho, fortalece o nosso canal para passar para outras pessoas, e já vem aqui você que caiu aqui de balão, é muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos, tá certo? Carol, o que você fez com as ações da Petrobras? Eu vendi tudo, eu tenho Petrobras, eu tinha Petrobras na carteira há bastante tempo, aguentei ali o circuito quando veio a Dilma, aquele período conturbado, que a ação desvalorizou, despencou junto com o lucro, enfim, da Petrobras, mas agora eu decidi vender todas as ações, porque eu vou falar alguns tópicos aqui. Primeiro ponto, vamos saber quem que é a Petrobras. Petrobras é uma empresa de capital aberto que atua no setor de petróleo, gás e biocombustílios. Seu maior acionista é o Estado brasileiro, assim considerado uma empresa de economia mista. Em seu setor atua na exploração, refino e distribuição, operando em 25 países, sendo uma das maiores empresas do mundo em relação à sua receita. Volta para mim. Petrobras, que é uma empresa muito conhecida, todo mundo já passou às vezes em frente a um posto da Petrobras, mas, como a gente falou, tem o dedo do Estado, o Estado tem uma boa parte, aliás, o governo é o maior acionista da Petrobras. E por que eu estou vendendo? Pessoal, nós tínhamos dois cenários, certo, pessoal? Uma, se o Bolsonaro ganhasse para presidente. Aí eu manteria a Petrobras na carteira, eu manteria as estatais sem preocupação, sem muita preocupação. Com o Lula, o que acontece? O Lula tem um perfil diferente, tá, gente? E o que o Lula pretende fazer? Vamos avaliar aqui alguns pontos. Primeiro ponto, o Lula, ele é contra a privatização da estatal e afirmou que o preço dos combustíveis não pode ser dolarizado. O Lula já falou, já deu a entender que vai interferir ali na Petrobras. Ou seja, isso assusta os investidores. A gente viu a Petrobras perder um grande valor de mercado e muitos investidores, a gente viu a Petrobras caindo bastante na Bolsa e muitos investidores acabaram olhando isso com maus olhos. Segundo ponto, Lula mantém o discurso de Estado forte com intervenção nas estatais e maior gasto público. Pessoal, não sou eu que estou falando, não é o Renan que está falando, não é ninguém. O que a gente viu? O Petrolão teve muita corrupção durante aquela época da Dilma ali na Petrobras. Isso fez com que a Petrobras caísse muito, a gente praticamente viu a Petrobras não distribuindo nada de dividendos e, queira você não, queira você sim, uma roubadeira grande, uma corrupção grande. Então, Lula já fala isso e ele tem uma equipe ali, o PT por trás, toda uma equipe. Terceiro ponto, Lula afirma que teve desvios de dinheiro à empresa e que ainda poderia combater a corrupção sem ser feita a queda da empresa. Volta pra mim. Não sou eu que estou falando, tá certo, pessoal? O Lula falou isso e deixou isso claro. Ou seja, o próximo presidente afirmando que teve corrupção, mas que, olha, o seguinte, poderia não se interferir, não se interfere e resolver a corrupção de alguma forma sem falar da empresa. Mas já fez. Já fez? Sou eu que estou falando? Não. Foi ele que falou, foi ele que fez. Então, é o seguinte, faz um desviozinho de dinheiro, mas deixa pra lá, não mete a empresa no meio. Pô, eu queria entender como é que faz isso, né? Porque, assim, não sou eu que estou falando, isso são notícias verídicas. Gleice, que também, Gleice Hoffman, colocou um tweet que deu o que falar na semana. Coloca pra mim aí na tela. Passada a eleição, volta a sangria na Petrobras. Estão preparando a distribuição de 50 bilhões de dividendos. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas. A Petrobras tem de servir ao povo brasileiro, volta pra mim. Gleice, vamos lá. A Petrobras abriu o capital, eu quero ser sócia da Petrobras, você também, certo, Renan? E alguém que está ali também. Seguinte, eu não tenho nada a ver com essa situação, eu sou acionista, eu quero receber dividendo. Quando a empresa precisa isolar, a gente está junto, vamos colocar nosso dinheiro, a gente ajuda no lucro da Petrobras porque a gente é acionista. Eu quero receber dividendo. Você não quer? Eu coloquei dinheiro, é justo. Mas, para o olhar dela, a Petrobras tem que servir ao povo brasileiro. Eu quero deixar uma pergunta no ar, mas qual povo que ela está falando aqui? Porque assim, eu como acionista não gostei dessa postagem. Carol, mas aqui você está falando mal do caráter, da Gleice, do Lula. Não, pessoal, estou falando da economia, ok? Estou falando de um setor como acionista da Petrobras que eu já fui, certo? E aí, não ficou bem aos olhos do brasileiro. Notícias recentes, põe na tela para mim, Renan Zito, por favor. Petrobras de Lula deve ampliar investimentos e reduzir dividendos, volta para cá. Notícia que não agrada, vai reduzir os dividendos dos acionistas. Não faz muito sentido, não sou eu que estou falando, está aí na notícia. E aí, volta para cá, a gente traz notícias para que você avalie, está certo, meu amor? E mais uma notícia que está na tela. Bolsa de Valores, ações da Petrobras tiveram grande queda na última semana, entendo os motivos. Está aí mais uma notícia, mas a gente também trouxe mais duas aqui. Na tela troca a notícia, há dois dias atrás. Adeus, Petrobras, ações da estatal desabam com o Lula eleito. Volta para mim. A gente sabia, pelo menos eu tinha essa visão, de que as estatais seriam mais prejudicadas no cenário econômico, com a entrada do Lula e da equipe também. E aí, volta para cá, a gente tem mais uma notícia também. Põe aí na tela. Governo Lula deve parar processo de privatização da Petrobras. Ou seja, volta para mim. Ainda tínhamos esse viés que talvez pudesse ter a privatização, e o Lula já falou que não. Que não vai, que não pretende, não quer fazer a privatização aí da empresa. Agora, antes de continuar o vídeo, tem assunto aqui, tem muito assunto para você decidir. Se faz sentido você ter Petrobras na carteira. Eu quero te convidar, meu amor, para a comunidade Eu Vivo de Dividendos. Eu quero dividendos. Eu quero ganhar dividendos, mas eu quero que você também ganhe para viver bem. Está no link, está aqui na descrição. O primeiro link é a nossa comunidade Mido André Dias. Eu vivo de dividendos, mas não é só Mido e ele. É sua também. Conteúdo gratuito, meu amor, eu sempre vou trazer para você. Agora, se você quer investir junto comigo, quer investir com o André, ver nossas compras e vendas em tempo real, monitorias fechadas com os alunos, exclusivas para tirar dúvida, comigo e com o André, planilhas aí bônus, planilha gratuita de organização financeira, de rebalanceamento de carteira, modéstia à parte para mim. As melhores planilhas do mercado são automatizadas. Você clica aqui, está aqui, meu amor. Tira esse escorpião do bolso, vem aprender a investir comigo, está aqui. Link na descrição, Renanzinho, primeiro link. Comunidade Eu Vivo de Dividendos, estou te esperando. Me pega na minha mão que eu pego na sua e a gente vai junto. Agora, voltando para o vídeo. Petrobras soltou o resultado aí do terceiro TRI. Vamos dar uma olhada, põe na tela. Olha lá, o resultado veio muito bom. Petrobras entrega mais um bom resultado, mas o mercado só pensa naquilo, o risco de intervenção do governo Lula. Veja a recomendação, a reação dos analistas. Continuando a outra tela, a outra notícia. Petrobras lucra 46,096 bi no terceiro TRI de 2022. Teve uma alta de 48% e acima das projeções, volta para nunca. Petrobras que vinha aí sem lucro, derrapando, quase quebrou a empresa. Vem com lucro recorde, está crescendo lucro, está crescendo a receita. Se desvinculou de ativos que não eram necessários, que na minha visão foram positivos. Veio com um belíssimo resultado. Petrobras que já anunciou o pagamento de dividendos, pagou bons dividendos aí nos últimos 12 meses, mas a pergunta que não cala, vai ter o pagamento desses dividendos? Como é que a empresa vai reagir nos próximos anos? Por que a gente vê empresa cinco anos atrás, normalmente? O histórico da Petrobras é o seguinte, quase quebrou ali, não sou eu que estou falando, o Petrolão está aí, está na internet. Quase quebrou há um tempo atrás. Período ali, Dilma, que é a equipe do Lula, a equipe do PT, por isso o pessoal está de olho aberto. Vai vir, o Lula vai fazer uma boa gestão? O Lula vai ser um bom presidente junto com a equipe? A resposta nós vamos saber daqui para frente. Agora, vamos falar um pouquinho dos indicadores, dos fundamentos da Petrobras na tela, por favor. Vamos abrir aqui o Investidor 10, vamos dar uma olhadinha. O que a gente vê de histórico aqui de indicadores? Há cinco anos, a gente está aqui na tela do Investidor 10. Olha só o PL da empresa atual, 2,24, volta para mim. O que significa isso? Que você demoraria aproximadamente dois anos e 24 aí para receber o seu dinheiro de volta, investido na Petrobras. Agora, o que a gente vê lá? O PL de 2017 estava em 557,07. PL péssimo, tá gente? O PL é altíssimo, veio aí de problemas passados, de uma gestão passada. Depois esse PL melhora bastante aqui, a gente vê em 2021, 3,46 e o atual 2,24. Quer dizer, o PL melhorando muito. PVP da empresa está em 0,88. Volta para cá. Preço sobre o valor patrimonial, preço da ação, sobre tudo que ela tem, que é um grande valor patrimonial, está indicando que a empresa está barata, abaixo de 1. O PVP indicando que está barata, em 0,88. Dividend Yield, entregue nos últimos 12 meses atual, 58,51%, um belíssimo dividendo. Agora, volta para cá, olha lá em 2017, zero, zero de dividendo. Ou seja, a empresa demorou para se recuperar e não pôde distribuir dividendos. Margem líquida da empresa, está aí. Atual, 28,54%, uma boa margem. Mas, vamos lá para 2017, 0,13%. Quer dizer, uma baixíssima, volta para cá, uma baixíssima margem líquida. Notável melhora da Petrobras. Fico muito feliz porque a Petrobras é uma empresa muito sólida, é uma empresa que atua em vários países, é uma empresa muito consolidada. Mas, vendi todas as ações. Está certo, gente? Com esse medo do mercado, enfim, dedo estatal, me deixou assim com medo e não estou comprando estatal. Está, gente? Ah, Carol, você tem Banco do Brasil? Tenho na carteira, mas não estou comprando, mas também não vou vender. Diferente da Petrobras. Continuando aqui, bota para mim na tela, investidor 10, olha lá, a cotação. Hoje, na data de hoje agora, 27,81%. Teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 50,39%. PL, como eu falei, em 2,28%, um ótimo PL. PVP em 0,90%, PVP abaixo de 1%. E entregou um belíssimo dividend yield nos últimos 12 meses, quando a gente fala yield, de 58,51%. Volta para mim. Quando a gente fala yield, meu amor, é nos últimos 12 meses. Está certo? Bomba, relógio, mais uma máquina entregou de dividendos aí nos últimos 12 meses. Continuando, olha a cotação que a gente vê aí no investidor 10. Aliás, site super completo. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá a cotação nos últimos cinco anos. Petrobras vem caída ali em 2017, aí vem caída também ali mais para trás. Cai ali em 2018, passa aqui uma oscilação grande. 2020, veio a pandemia, bum, derruba a empresa, né? A cotação, como todas as outras, e agora vem subindo, subindo forte, mas com as notícias novas aí do governo Lula, caiu, derrapou aqui no final. Indicadores fundamentalistas da empresa, PL, a gente vê que é 2,24%, volta para mim. Carol, não sei o que é PL, não tem problema nenhum, meu amor. São fundamentos e são importantes. Volta um pouquinho o vídeo que eu falei lá no começo o que é PL. Ali no meio do vídeo eu explico para você. PVP também falei, 0,88%, falei ali atrás no vídeo. Dividend yield, 58,51%, como a gente vê aí na tela. O ROI da empresa, no momento atual, muito bom, acima de 20%, em 39,51%, volta para cá. O que é ROI? É o retorno que a empresa tem investindo com o nosso capital de empréstimos, de terceiros e com o investimento dela. A gente quer saber se o ROI é positivo, porque a gente quer ter retorno com os nossos investimentos, a gente quer ter lucro. ROI? Bom, muito bom, 39,51%. A gente vê aqui a liquidez corrente, tem dinheiro aí para as dívidas de curto prazo, 1,31% no momento agora. E o que mais que a gente vê aqui? Olha lá. Lucro por ação, 12,44%, excelente lucro. Margem líquida acima de 20%, em 28,54%. Agora, volta para cá. Até agora, a Petrobras mostra aqui, a dívida está equilibrada, a empresa teve muito lucro, conseguiu sair das dívidas, mas a gente quer saber, a liquidez corrente está boa, dívidas para curto prazo, para 12 meses, tem caixa. O problema é, como é que vai estar daqui dois anos? Daqui três anos, vai ter esse dinheiro? Para honrar, se precisar, as dívidas maiores de longo prazo? A gente vai acompanhar aí durante esse governo novo. A gente vê aqui dívida líquida sobre o patrimônio, está em 0,44%, uma dívida bem equilibrada, e a gente também vê a dívida líquida aqui sobre EBITDA, pessoal, 0,51%, também mostrando que a empresa está equilibrada com boa saúde financeira. Volta para cá. Até hoje, a gente vê os indicadores bons, está certo? Agora, você, o que você acha? Você tem Petrobras na carteira? Você está comprando? Está vendendo? O que você está fazendo? Comenta aqui embaixo comigo, compartilha comigo. Carol, eu vendi. Carol, estou comprando. Carol, não estou fazendo nada. Tenho ações, mas estou esperando. Comenta aqui embaixo comigo. Agora, continuando aqui no Investidor 10, vamos dar uma olhada na receita e no lucro líquido, nos últimos cinco anos. Olha lá. Essa linha mais carinha é o lucro. 2017 é um lucro baixíssimo. Não sei nem se teve lucro aqui, pelo que indica, 2018 também lucro ruim. Vem em 2019, sobe um pouquinho, cai em 2020. A gente teve a pandemia, não foi um ano positivo para as empresas, depois sobe e vem indo bem aí até os últimos 12 meses. E a gente vê também nos últimos 12 meses, volta para cá, cresceu o lucro e cresceu a receita líquida. positivo aí em 2021. 2022 veio dando um salto, melhorando muito. Por isso que entregou mais dividendos também. Agora, nós temos um gráfico que é importante avaliar, que é, a gente vê aqui, bota na tela, comparação da Petrobras com o índice Bovespa. Olha lá o que a gente vê. Até a data aqui de hoje, Petrobras, 161,03%, contra o Bovespa, 59,91%. Volta para mim. Torço pela Petrobras, como torço por todas as empresas que nós temos, pelo Brasil, por tudo. Mas, eu achei melhor vender todas as minhas ações da Petrobras. Eu saí da posição. E aí você vai se perguntar, mas, Carol, o que você acha dessa relação do setor petróleo, que está ali? Você investiu em outra empresa? O que você fez? E eu vou te contar. Está certo? Eu estou investindo, estou comprando também as ações da empresa PetroRio. A pessoa também é uma empresa que explora petróleo, está aí no setor da commodity, mas, é uma empresa que é de um grupo privado, está aí no setor, nessa commodity, mais a minha visão muito promissora, soltou excelentes resultados, esse último resultado foi muito bom. É uma empresa que vem aumentando o volume de produção. Então, vendi, saí da posição, vendi tudo que eu tinha de Petro, Petrobras, e coloquei na PetroRio. Está certo, meu amor? Agora, e você? Você aí, acredita que a Petrobras possa passar um mau momento? Você achou melhor sair da empresa ou você ainda está? Você acha que vale a pena investir na Petrobras? Comenta aqui embaixo comigo, o que fazer agora com as ações da Petrobras na sua visão? Está certo, meu amor? Vou deixar um card aqui para você, muito importante, vai lá e dá uma olhada. Top 3 ações da minha carteira que são uma máquina de pagar dividendos. Está aqui, top 3 ações da minha carteira que pagam bons dividendos. está certo, meu amor? Por hoje é só. Manda um abraço, pessoal, Renan. Um abraço, pessoal, que vocês se atentem a esse canal maravilhoso para você viver dividendos. Muito bem, Renanzito. Fiquem com Deus, meus amores. Eu sim falo, vou ao Brasil. O Brasil vai voar muito longe, quem investe, o futuro agradece. Beijo de luz, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.